Olá pessoal, aqui é Ricardo Filgueira, com uma nova expressão e útil, e hoje vocês vão aprender como dizer ''to be the spitting image of someone'' em Brazilian Portuguese. ''To be the spitting image of someone'' significa ''to look exactly like someone else''. Vamos ver os exemplos. Ele é a cara do pai. Aquela mulher é a cara da minha mãe. Aquele cara é a cara do meu irmão. ''Ser a cara de alguém'' literally means ''to be the face of someone''. ''Seis a cara da minha mãe''... ''Seis a cara da minha mãe''... A CIDADE NO BRASIL